Oi, eu me chamo André e vou te contar uma história muito louca sobre a flor mais cara da Idade Média. Mas antes de começar o vídeo, deixe um comentário dizendo a sua aposta de qual planta ela seria. A tulipa é uma das flores mais presentes no nosso cotidiano, mas que quase nunca as conhecemos pelo nome. Estamos falando de flores que um dia custaram o valor de uma casa ou de uma fazenda inteira. E se você não conhece ela muito bem, tá tudo certo, isso tem uma razão. Ela é originária da Turquia, onde o clima é frio e mais seco, por isso em muitas regiões do Brasil não é possível criá-la e são bem mais difíceis de achar. Essas flores nascem de bulbos e existem dezenas de cores e olhando assim para ela é difícil de imaginar que essa flor daria tanto dinheiro e tanta dor de cabeça para os europeus do século XVII. A nossa história começa com o plantio das primeiras tulipas na Holanda. Um botânico trouxe alguns bulbos da Turquia que chamaram muita atenção na comunidade local. As pessoas ficaram maravilhadas com a beleza rara e as cores diferentes das tulipas de Constantinopla, a atual Istambul. Algum tempo depois de plantar as primeiras flores, um vizinho do botânico pediu umas mudas, aí outro vizinho pediu umas mudas e fez mudas delas e de repente todo mundo queria essas plantas. Mas aí você me pergunta, como ela ficou tão cara? Pois é, como elas eram muito difíceis de achar, logo as tulipas começaram a ficar bem caras e as primeiras pessoas a ter as plantas já venderam as suas flores a preços altíssimos para os ricos da região. As tulipas viraram na época símbolo de riqueza e poder na comunidade holandesa e qualquer um que quisesse estar na alta sociedade tinha que ter essas plantas na sua casa e principalmente no seu jardim. Para os ricos era fácil desembolsar altos valores pelas flores, porém as comunidades mais pobres tinham muita dificuldade em comprar as flores, que só aumentavam de preço. Então faziam de tudo para produzir as plantas e conseguir vender para os nobres da região. Muitas dessas pessoas venderam suas casas, terras e joias para ter a chance de produzir tulipas e conseguir enriquecer. Grandes produtores vendiam tanto, mas tanto, que quando o estoque acabava, eles vendiam títulos ou contratos de compra para as tulipas que cresceriam no ano seguinte. Aí muita gente viu a oportunidade nessa história. Eles compravam o título e esperavam a demanda aumentar e daí vendiam o título ainda mais caro do que tinham comprado. Em pouco tempo, tinham pessoas que ficaram milionárias e que nunca tinham visto ou plantado qualquer tulipa. E pior, venderam flores que ainda nem haviam crescido. E preste bastante atenção nesse ponto, porque ele vai ser bem importante daqui a pouquinho. Foi nesse período que surgiu a tulipa mais rara de todos, a tulipa Semper Augustus. Uma tulipa ainda mais rara e ainda mais cobiçada pelo pessoal da região. Essa tulipa era super rara, pois dependia do ataque de um vírus. Esse vírus fazia com que a flor ficasse fraca e, por isso, não conseguia produzir os pigmentos na flor inteira. Deixando ela com cores bem diferentes e incríveis comparadas às tulipas comuns. Pra você ter uma ideia, o único bulbo de tulipa Semper Augustus custava mais que uma casa naquela época. Mas existe um problema seríssimo nessa situação que eu não sei se você percebeu. Para ter uma tulipa Semper Augustus, era necessário que a planta fosse infectada pelo vírus e não era possível controlar isso. Pelo contrário, as chances das plantas serem infectadas pelo vírus eram raríssimas. O que tornava impossível garantir a existência dessas flores. Fosse naquele momento ou nos anos seguintes. Porque era necessário inserir o vírus na planta para que ela mudasse de coloração. E, numa época em que os micróbios e muito menos os vírus eram conhecidos, era impossível fazer isso manualmente. E foi nesse momento que as coisas começaram a dar errado. Pra você entender melhor, vou recapitular todo o processo bem rapidamente aqui pra você. O primeiro elo da corrente era o produtor. Ele produzia as flores e vendia a preços altíssimos. Acho que isso você entendeu. Daí, quando ele vendia todas as flores que havia produzido, ele vendia os títulos para flores que ele iria produzir no ano seguinte. Depois disso, os especuladores, o nosso segundo elo da corrente, compravam esses títulos e vendiam por preços ainda maiores para os consumidores finais. O nosso terceiro e último elo da corrente. Esses consumidores eram pessoas que realmente queriam ter as plantas em suas casas. Seja por status ou poder. E o problema é que com todas essas etapas, cada vez menos pessoas compravam as tulipas para terem em suas casas. E cada vez mais pessoas compravam tulipas para vender a preços maiores, elevando o preço infinitamente. Mas, finalmente, essas flores realmente valiam tanto assim? Como eu te expliquei agora há pouco, na verdade, essas plantas, assim como qualquer outra, não têm nenhum valor determinado. O preço é definido pela procura do produto. Então, quanto mais procurado, maior o preço. E nessa fase, a procura era ínfima, pois quase todo mundo ou estava produzindo flores ou comprando títulos para vender a preços mais elevados. Quase ninguém comprava as plantas para terem em casa. E muita gente que tinha o dinheiro já havia conseguido fazer isso ou já não tinha mais interesse em comprar. Isso tudo piorou quando algumas safras de tulipas simplesmente não nasceram e as flores prometidas nos títulos não chegavam aos consumidores finais. Assim, para Augustus, foi a maior marca disso e recordista nesse sentido, justamente porque dependia do vírus e o seu ataque era uma verdadeira raridade. Muita gente se desesperou, entrou em pânico, mas o inevitável aconteceu. O preço das tulipas começou a cair. Muita gente verdadeiramente enriqueceu. Mas a verdade, em geral, é que as pessoas que haviam comprado os títulos por valores exorbitantes saíram perdendo e muitas pessoas ficaram sem casa e na miséria, pois apostaram tudo o que tinham nas chances de ficarem ricas com a venda dessas plantas. Depois dessa fase, a tulipa perdeu completamente o valor que tinha e eu aposto que muita gente nunca mais quis ver essa planta nem se fosse pintada de ouro na vida. E você? Tinha ideia de que uma planta com uma tulipa poderia causar uma verdadeira tempestade na Europa? Se você também ficou impressionado com o valor dessa planta, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais histórias bizarras como essa sobre essas plantas incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e encontro você numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!